Olá, estou agora aqui com o Antônio da CoBlue, que está aqui expondo como beta no Web Summit. Como está aqui o Web Summit? Como está esse movimento aqui de 70 mil pessoas? Quantas pessoas estão passando aqui? Qual o perfil do pessoal? Bom, está sendo super bom para a gente. Não é a primeira vez que a gente está aqui. A gente já teve ano passado e a gente teve o crescimento da empresa. E a gente voltou porque realmente teve uma repercussão muito boa na primeira vez que a gente teve. E não foi diferente aqui. De manhã teve até fila aqui para a gente atender. Foi muito bacana. As pessoas ficam muito curiosas para saber o que a gente tem, o que a gente faz. E outras que já sabem o que a gente faz e querem ter contato com a plataforma, um pouco como a gente trabalha. Qual o perfil dessas pessoas? Tem mais investidor, tem mais cliente, fornecedor? Aqui está um mix. A gente teve um mix de muito investidor também na parte da manhã, querendo entender um pouco como a gente está se posicionando no mercado, como a gente vê a expansão da empresa. Mas tem agora, depois do almoço, inclusive, teve muita gente procurando sobre a empresa. Como a gente comprar, como é o processo de implantação que a gente faz. Porque a gente tem duas formas de implantação, consultoria e a plataforma. Fala um pouquinho mais, então. O que é a plataforma e o que é a consultoria? Vamos lá. O OKR é um Object Key Result, é um modelo de gestão de resultado, de performance, performance contínua. Hoje, com todo o movimento agile que a gente tem nas empresas, de transformação, a gente está deixando de fazer um modelo old school, top down, que é um modelo da época de pós-guerra, onde eu mandava que os meus funcionários tinham que fazer isso e é isso que tem que executar. E agora a gente está vivendo assim, como é que você trabalha? Deixa eu entender o que você tem de solução para uma entrega que eu não sei como entregar para o cliente. Então, a gestão contínua é isso. A gente tem, integrando o resultado, como é que as pessoas podem integrar para atingir um objetivo e trabalhar de forma colaborativa. O OKR fortalece o modelo colaborativo de compartilhamento. Quebrar silos, a área de marketing não atinge o resultado dela, a área de vendas não atinge o resultado dela. É a empresa que atinge o resultado. Qual é a contribuição de vendas para a marketing? Como o marketing pode contribuir para a área de produto? Como o atendimento contribui para a área de vendas, por exemplo? Então, essa sinergia é importante acontecer. O OKR, dentro da plataforma, favorece esse processo todo de visibilidade de tudo que acontece dentro da empresa. E um outro processo que a gente faz, entendendo que isso não é fácil para a empresa, é o processo de consultoria. Então, a gente implementa a consultoria para engajar no modelo, transformando uma empresa mais colaborativa, mais visibilidade, que pratique mais feedback, que pratique mais gestão com a equipe e menos top-down, menos controle, comando e controle. Muito bom. Eu quero agradecer o seu tempo. Tem fila, tem gente aqui querendo falar com você aqui. Não vou tomar mais o seu tempo. E sucesso para você, cara. Parabéns pela solução. E sucesso aí. Nas próximas horas, está acabando já o Web Summit, né? Valeu, obrigado a você.